L字幕 Deixa com a ponta no pente ela adora Pego meu cash e vou embora Vou te cobrar se não paga minha grana Ter direito se puso na bota Mas você nunca tocou numa arma Paga de gang, mas nunca foi nada Que você comete até nessa quebrada Se eu brotar, você se traga em casa Eu tô de lacorte, de acaré no peito Dará em mão no teste, tá bom Agora essas bitch quer andar comigo Chama no zé, meu do bó Seu colar é fico, você é falido Apaga meu feat, eu não sou seu amigo Na mochila tô com um braço de vidro Um sprite gelado e dois cubos de iso Uh, no vento da menina Na que na bumbum também Ela vira uma, minha fã Tá me chamando até de meu bem Quer ser minha pina, nem